Antes de começar um vídeo fazem isto que está aparecendo na tela. Inscrevam-se no canal. E deixa o like no vídeo. Valeu! Saiu nesta terça-feira o resultado do exame de Wagner e apontou uma lesão de grau 2 no ligamento colateral do joelho esquerdo. Fora da partida contra o Atlético Gol, o jogador passa a ser dúvida contra o Coritiba. O Meia se machucou no clássico contra o Botafogo e foi substituído por Iago Pikachu. O jogador realizará tratamento em 3 períodos para ficar à disposição do técnico Zé Ricardo o mais rápido possível. O jogo entre Vasco da Gama e Coritiba será no dia 21 de outubro, próximo sábado, às 17h, no Maracanã, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. And on and on we'll go 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 Obrigado.